E aí eu posso salvar arquivos em também diferentes formatos, posso salvar arquivo no formato RTF, o que é RTF? É uma rica formatação de texto, quando você salva arquivos no formato RTF, quando você salva nesse formato de documento de texto, o que vai acontecer, tá? Ele vai... Então quando eu salvo no formato RTF, eu crio praticamente uma linguagem universal, que a maioria dos processadores de texto hoje conseguem abrir arquivos no formato RTF. E RTF é igual um DOCX, cara, pode ter negrito, pode ter tabela, pode ter imagem, da mesma forma, tá? Então DOCX, DOTX, RTF, que é uma rica formatação de texto, posso salvar arquivos no formato HTML? Claro que sim, mas peraí, HTML não é aquele formato que os navegadores abrem? Sim, a gente aprende isso na aula de internet, então todos os navegadores abrem arquivos no formato HTML. Então o Word pode gerar, pode salvar arquivos desse formato? Pode. Se o Word pode salvar arquivos desse formato, então quer dizer que o Word é um editor de páginas? Claro que sim, com muita limitação, tá? O Word é um editor de páginas, mas com muita, 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 muita limitação, mas ele consegue fazer a função, beleza? Ele consegue fazer isso. Fechou a ideia? Tá tudo bem? Viu como que é massa a cara entender esses conceitos aqui? E o Word também pode salvar arquivos em outros formatos? Pode. O Word pode salvar arquivos no formato TXT. Só cuidado com uma coisa importante, tá? Quando você salva no formato TXT, o arquivo é somente texto. TXT é somente texto. Pode ter imagem? Não. Texto. Pode ter figura? Não. Texto. Pode ter formatação? Não. Texto. Então o Word salva e abre arquivos no formato TXT. Mas pra abrir, né, ele vai abrir a parte textual. TXT é somente texto, beleza? Posso salvar arquivos no formato PDF? Claro que sim, cara. Tá? Legal. Dá pra salvar e exportar arquivos para o formato PDF? Claro que sim. Qual que era o nosso sonho, pessoal? Nosso grande sonho em arquivos no formato PDF? Fala sério. O nosso grande sonho não seria editar arquivos no formato PDF? Sim. O Word permite fazer isso? Permite, tá? Então você pode hoje pegar um arquivo no formato PDF. Vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos abrir aqui qualquer arquivo no formato PDF, tá? Vamos dar um exemplo. Então vamos pegar um arquivo aqui. Tem um arquivo aqui chamado redesapresentação. Olha só. Esse arquivo aqui, tá? Vou clicar com o botão direito nesse arquivo, beleza? Botão direito e vou clicar em abrir com. Legal? Quando eu clicar em abrir com, eu posso abrir com o Word. Olha só. Meu Deus, ele vai conseguir abrir um arquivo PDF no Word? Sim, olha só. Aliado pra gente. Caralho, né? Ah, mas pode perder um pouquinho a formatação. Claro que pode perder um pouquinho a formatação, tá? Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se ele abre. Então o Word consegue abrir e salvar arquivos no formato PDF, tá? Exportar a partir da versão 2007, ele já exporta arquivos para o formato PDF. Agora, abrir a partir da versão 2013. Professor, e se o arquivo estiver bloqueado? Aí não, né, cara? Se o arquivo estiver bloqueado, aí não, né? Mas, né, por padrão, ele abre e salva arquivos no formato PDF, beleza? E o concorrente? O concorrente é o Writer. Vamos associar o Word aqui pra você entender. O Writer salva arquivos no formato ODT, formato de documento aberto. Por que eu tô passando isso aqui pra vocês? Importante pra entender o Word, tá? O Writer também salva arquivos no formato OTT. Tudo tem no material, só olha pra cá. E OTT está para o Word, está para o Writer, assim como o DOT está para o Word. Então, OTT modelo. Modelo de carta, modelo de currículo, modelo de memorando. O Writer também salva arquivos no formato RTF, rica formatação de texto. O Writer também salva arquivos no formato HTML. O Writer também salva arquivos no formato TXT. O Writer também salva arquivos no formato PDF. Na verdade, quem começou com essa ideia de abrir e salvar arquivos no formato PDF foi justamente o Writer. O Word copiou, beleza? Na verdade, o Word até tentou criar o seu próprio PDF, antigamente, chamado de XPS. Horroroso, tá? Agora a pergunta é, quem é o software proprietário? É o Word. Quem é o software livre? É o Writer, tá? Então, o Writer salva e abre arquivos no formato DOCX? Sem problemas. Beleza? Professor, mas eu tentei abrir no Writer um arquivo DOCX e ele perdeu um pouquinho a formatação. Não foi essa a pergunta. Pode perder um pouquinho a formatação? Claro que pode, mas a pergunta é se abre. Abre. E o Word? O Word salva e abre arquivos no formato ODT, formato de documento aberto, sem problemas, tá? E como eu posso provar isso aqui para vocês? Com o próprio Word. Olha só. Esse aqui é o Word. Vou clicar em salvar. Ele vai abrir a janela de salvar com o arquivo, porque o arquivo não tem nome. Aí eu vou escolher aqui, tipo, a área de trabalho e vou salvar como modelo aberto, tá? Texto Open Documentos, tá? Documento aberto. Formato de documento aberto. Fechou? Beleza? Que maneiro, mano, velho. Então, quer dizer que esses caras aqui são bem interoperáveis? Hoje, sim. Não tem mais aquela briga. Todo mundo abre todo mundo. Hoje, a ideia é de parceria, né? Se eu criar um programa e ficar limitado a outro programa, eu acabo perdendo o mercado. Então, é tudo interoperável. Coisa bem maneira de entender. Fechou? Beleza? Professor, mas o Word e o Writers são muito diferentes? Não, tá? A estrutura é a mesma. Mas, claro que o Word é perfeito. O Writers é uma cópia, tá? O que muda são os atalhos, né, pessoal? Lembrando aqui, ó. Os atalhos do Word, eles tendem a ir para o português. Porque você vai pegar um edital e, claro, que vai ser o Office em português. Português, os atalhos do Writers, eles tendem a ir para o inglês. Não é isso? Por exemplo, Ctrl-A, abrir no Word, né? Ctrl-A no Writers, selecionar tudo, ao. Beleza? Ctrl-T, selecionar tudo no Word. Ctrl-O no Word. Ctrl-O abre um novo documento em branco. Ctrl-O de outro, tá? No Writers, Ctrl-N, novo documento em branco. No Word, Ctrl-N é negrito, tá? No Writers, Ctrl-B, P do que? B de bold, né? Black, tudo faz. Beleza? Hum, Ctrl-S faz o que no Word? Ctrl-S sublinhado. No Writers, Ctrl-S é sublinhado. É, Ctrl-S é, ó, no Word, Ctrl-S sublinhado, tá? Beleza? No Writers, Ctrl-S é underline, é isso? Ctrl-U, por exemplo, é que é o sublinhado. Beleza? Ctrl-S no Writers é salvar. Então, Ctrl-U é sublinhado de underline, beleza? Então, o que muda são os atalhos, tá? E tem diversas questões que a gente pode associar nesse contexto. Quer ver, ó? Dá uma olhadinha, aí uma questão, na prova da Polícia Rodoviária Federal, que foi uma prova que cobrou, é pra gente comparar os dois, tá, pessoal? Compara, porque fica muito mais fácil entender o Word assim, legal? Deixa eu abrir aqui pra vocês uma provinha, que foi a prova da PRF, que falou sobre isso, tá? E aí a gente, né, até entende aqui pra sua prova rapidão. Vamos lá? Beleza? Vamos nessa, pessoal. Olha só que questãozinha legal, que foi a questão 47, tá? Vamos lá? Vamos pausar o vídeo aqui, vamos julgar aqui pra gente a questão 47. Enquanto tomo gola aqui na caneca do professor. Quem quiser essa caneca, tem em contato comigo. Vamos que vamos. Podemos? Olha só. Na situação, na situação mostrada na figura, para se aplicar em negrito a palavra valores, é suficiente aplicar com o botão esquerdo no mouse, um clique duplo sobre a palavra, pressionar e manter pressionada a tecla CTRL B. Tá certo? Sabe por quê? Porque se eu clicar uma vez na palavra, eu levo o cursor pra ela. Se eu dar um duplo clique na palavra, eu seleciono a palavra. Se eu dar um triplo clique na palavra, eu seleciono o parágrafo inteiro. Beleza? Então se eu clicar uma vez, eu levo o cursor. Se eu clicar duas vezes, eu seleciono a palavra. E se eu clicar três vezes, eu seleciono o parágrafo. E se eu clicar quatro vezes? Não empolga, não fuma maconha, acabou. Clique simples, eu levo o cursor. Clique duplo, eu seleciono a palavra. E eu clique triplo, eu seleciono o parágrafo inteiro, tá? Se eu quiser selecionar o T, assim, inteiro no Word, CTRL T. No Writer, CTRL A. Porém, galera, se eu selecionar a palavra e pressionar CTRL B, são ações suficientes, sim, para colocar a palavra em negrito. Porque CTRL B, bold, atalho de negrito no White. Agora, se fosse no Word, seria CTRL N. A gente tá comparando pra entender o Word de forma perfeita, tá? E deixa eu te falar uma coisa legal na sua prova. Essa questão aqui foi uma questão bem polêmica. E ela ficou conhecida no Brasil inteiro porque teve uma candidata que ela errou essa questão e entrou com recurso. E ela só precisava de uma questão pra entrar na lista ali de aprovados. Então ela foi até o final. Olha só o que ela pensou. Olha o recurso que ela entrou. Não, não concordo. Porque CTRL B é do inglês. E no digital não tem inglês. Cara, fumou maconha, menina. Saca? Então ela mandou o recurso pra banca, a banca cagou, a banca falou, tá louca, mano, velho. Viajou, tá? A banca, pau pra ela. Só que ela entrou com mandado de segurança. E o juiz retardado, eu favorava ela estar trabalhando, né? Então o juiz é retardado. Ela tá certa. Professor, então se eu tô precisando de uns potinhos ali, eu vou até o final. Vai até o final. Vai que você encontra um juiz desse, tá? Professor, e se eu tiver precisando de 30 pontos? Aí não, né, mano, velho? Puta que pariu. Beleza? Bora lá, pessoal. Mais ideias, mais questões, né? Destruindo aqui nas provas anteriores. Deixa eu abrir pra vocês aqui mais questõezinhas sobre esse assunto pra gente fixar umas coisas bem maneirassas aqui, tá? Caraca, velho. Só no material de vocês que tem mais de 50 questões, né? Claro que vocês vão fazer essas questões, né? É obrigação fazer as questões. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem material. Eu quero que vocês peguem esse material. Tem questões pra fixar, né? E tem as questões fáceis, aquelas questões bem entregues, né? Por exemplo, dá uma olhada nessa questão 37 aqui. Entregue a rapadura. Famosa questão assim, ó. Não zere, por favor. Não zere, por favor. Vamos lá? Vamos fazer a questão 37 e depois a gente faz uma mais difícil. Olha a 37 aqui, ó. No Word, as teclas de atalho, né? Ctrl P, quando utilizá-las, abre uma caixa de diálogo que serve para imprimir o documento. Ctrl P imprime facinho, sem segredo nenhum, tá? Beleza? Então essa foi tranquila. Agora vamos fazer a questão 35. Essa complica um pouquinho mais. Mas você tem condição de acertar porque nós já vimos sobre, né, arquivos no formato RTF, tá? Então pausa o vídeo e faz a questão 35 aqui para a gente, vocês valendo agora. Pausa o vídeo e fecha. E aí? Tudo bem? Fechou? Maneiro? Olha só, galera. Os processadores de texto mais utilizados no mercado são capazes de gerar arquivos com extensão RTF. O que é RTF? É uma rica formatação de texto. Com relação a esse texto que foi salvo no formato RTF, é correto afirmar aqui. Vamos lá? RTF, em seu conteúdo não pode incluir uma tabela. Tá errado. RTF corte tudo. RTF é uma rica formatação de texto. Agora se tivesse aqui, ao invés de RTF, TXT, aí a letra A estaria verdadeira. Sabe por quê? Porque TXT é somente texto. Texto, 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 não tem tabela. Beleza? Letra B. Em seu conteúdo podem existir carteles formatados com negrito e itálico. Boa, né? Boa. Letra B, nossa resposta. Verdadeira. A letra C. Em seu conteúdo não podem existir palavras formatadas com uma fonte diferente da utilizada pelo restante do texto. Tá errado, tá? O RTF eu posso sim ter textos com outras fontes. Agora se fosse TXT, estaria certo a letra C. Porque TXT é somente texto. Se é somente texto, não pode ter formatação. Cuidado com isso. A letra D de Dado. Seu conteúdo só pode ser visualizado em computadores que utiliza esse formato por padrão para os seus editores de texto. Tá errado, tá? Beleza? Ele pode ser visualizado por qualquer editor de texto. Porque RTF é uma rica formatação de texto. Qualquer editor de texto pode ler arquivos no formato RTF. Beleza? E a letra E. Para convertê-lo para DOC, deve-se primeiro convertê-lo para o formato TXT. É horroroso. Se eu estou no formato RTF, estou no Word, é só salvar como DOC, tá? Eu posso salvar como DOCX e ele já converte. Eu não preciso de nenhum conversor para isso e nem salvar em diferentes formatos para essa finalidade. Tudo bem? Beleza? Então os atalhos, as questões que envolvem atalhos, eu não posso aceitar errar. Dá uma olhada na questão 31 aqui. Não zere, por favor. Vamos nessa. E aí? Fizemos? Tudo bem? Olha o que a questão falou. Considerando-se as configurações originais do Word, em português, as teclas CTRL-B, 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 servem para quê? CTRL-B, imprime? Não, imprimer é CTRL-B, tá? Coloca o texto negrito? Não, o texto negrito é o CTRL-N. Abra o documento em branco. Abra o documento em branco, é o CTRL-O. Salva o arquivo. Salvar o arquivo é o CTRL-B, nossa resposta. Beleza? E não existe atalho, também está errado. CTRL-B, salva o arquivo. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui, por favor, para a gente fixar isso com calma, tá? Qualquer dúvida que você tiver, por menor que seja, o que você vai fazer? Entra em contato comigo, tá? Qual que é o WhatsApp das dúvidas? De novo, 067-99217-6565. Você sempre se identificar, professor ou seu aluno, eu quero mais questões do módulo de Word, mas espera acabar o módulo de Word, tá? Por favor, não enlouquece, não fuma maconha. Espera acabar o módulo de Word, aí você pede mais questões. Se tiver dúvida, é claro, a minha obrigação é atender, tá bom? Tamo junto nessa caminhada, a primeira aula, na continuação, a gente pega com muita força mais conteúdo sobre isso. Um abraço e até a nossa próxima aula. Fui!